Salve, salve molecada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online E galera, trazendo pra vocês aqui um grit maroto solo aí galera Infelizmente esse grit só tá funcionando no PS4 Pelo esquema que a gente usa aqui, eu não sei se vai dar pra gente fazer no Xbox One Provavelmente não vai dar, mas eu vou testar agora na parte da tarde Se eu conseguir a tarde eu estarei trazendo o grit no Xbox One Galera, pra esse grit vocês vão ter que roubar um carro de rua e pegar uma prostituta Aí vocês matam a prostituta, mesmo esquema daquele grit anterior Beleza? Matou a prostituta galera Vocês vão pegar e vão ficar atrás do Mock aí Aqui ó, matou a prostituta Vocês vão voltar aqui E vocês vão parar aqui atrás do Mock Assim que vocês pararem atrás do Mock, vocês vão apertar pra direita O carro vai bugar O carro bugou, vocês apertam Agora galera, vocês vão pegar e apertar o botão PS Vão em perfil E vão achar uma atividade recente aí de vocês Uma atividade que recente pode ser um assalto a loja Se vocês não tiver uma atividade recente, assalta uma loja que vai dar essa opção Qualquer atividade recente que dê É aquela opção em iniciar GTA Online Beleza? Vou aqui ó, assaltei uma loja Eu vou apertar em cima dele Pessoal, o crédito desse vídeo vai pro Hunter Clans Ele que criou esse glitch né, no caso Vou deixar o link na descrição Quem não conheceu o canal dele, passa lá, conheça lá O canal traz muito conteúdo bom Ele já trouxe dois glitch que ele mesmo criou Então compensa dar uma moral lá pra ele Beleza? O link tá na descrição Assim que esperar carregar aqui De vez em quando dá essa bugada, demora um pouquinho Ela carregou Você vai pegar aqui ó E vai aqui iniciar GTA Online Iniciou GTA Online é o seguinte Aperta, vai aparecer essa missão Você confirma E deixa carregar Você vai pra uma sessão pública Eu vou cortar essa parte de carregar Pro vídeo não ficar extenso, beleza? De vocês vai demorar um pouquinho É normal demorar um pouquinho pra trocar de sessão Você apareceu na sessão aqui galera O que que você vai fazer? Você vai pegar e vai chamar E vai ligar pro seu mecânico Vou colocar em modo passivo aqui pra ninguém me matar E lembrando galera E lembrando galera Esse glitch é solo Então merece muito, mas muito like mesmo Então arrebenta no botão de like Vamos ver se a gente faz pelo menos uns 500 likes aí nesse vídeo Compartilha o vídeo com os amigos Pra eles aproveitarem e fazerem rápido né Antes que a Rockstar corta Se não for inscrito no canal Se inscreva E não se esqueça aí de ativar as notificações Pra não tá perdendo nenhum conteúdo do canal Lembrando que vocês vão ter que solicitar um mock também Eu já solicitei meu mock Agora vocês vão pegar E vão chamar o mecânico E vão pedir o carro que vocês vão querer duplicar No caso Como é pra ganhar dinheiro Eu vou duplicar o meu L de Retro Vou chamar meu L de Retro Lá no Delpero Vocês vão ver que eu só tenho um L de Retro Beleza Vou chamar ele E assim que ele chegar Eu vou entrar no com com ele E aquele carro de rua que eu peguei Que tava com a prostituta Vai ser duplicado Aquele carro vai transformar nesse L de que eu pedi Lembrando galera Pode fazer com qualquer carro Mas pra ganhar dinheiro Compensa é low idros De preferência L de Retro Que é o mais caro Galera Eu vou mostrar pra vocês a placa aqui A placa desse carro Vocês gravam bem a placa aqui Aqui Essa placa aqui Tá vendo aqui 84A Vamos gravar só o começo dela Aí vocês vão ver Que assim que Eu entrar no meu mock Ela vai mudar Beleza Aqui o que eu vou fazer Vou pegar aqui agora E vou lá pro meu caminhão Eu já tinha solicitado caminhão Como eu disse Chegou na sessão Primeira coisa que você faz Solicita o caminhão Pra não ter problema E daí chama o mecânico É muito fácil E muito rápido Galera Muito rápido mesmo Aí ó Agora eu parto pra entrar no caminhão Assim que eu entrar no caminhão Eu simplesmente Vou sair do carro Eu já entro no carro E saio novamente Beleza? Assim que você sair Ó Entrou Entra Saiu né Do carro Entrou novamente no carro E saia Com o veículo pra fora Do mock Aí agora que é o seguinte A hora que você sair aqui Vou mostrar a placa pra vocês Ali ó 03 galera Vou mostrar de novo pra vocês Aqui na frente E vocês viram que o carro Duplicou Agora é só eu ir vender esse carro Ou Ó lá Inicial 03 Então galera Carro duplicado aí Muito fácil Muito rápido E maroto Eu posso vender esse carro agora Direto Ou posso ir e levar ele pra Alguma outra garagem E continuar fazendo o glitch Beleza galera? Então o vídeo era esse Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais